O Rei dos Colchões inaugura mais uma loja em Deixeira de Freitas e nós do Subaía News, é claro, vim nos mostrar tudo pra você. Que cama macia! Já dei uma olhadinha na loja toda e os preços estão incríveis. Muitas novidades que proporcionam um leque de opções para os seus consumidores. A Dona Cleonice é cliente da loja Rei dos Colchões há muitos anos e acabou de efetuar mais uma compra. E aí, Dona Cleonice, o que a senhora achou da loja? Ah, eu amei a loja. Eu gosto muito dessa loja. Há muitos anos eu compro aqui. Vinícius é proprietário da loja Rei dos Colchões. E Vinícius, que espaço maravilhoso. Os preços, então, nem se fala, né? É, realmente a gente procurou fazer um espaço bem aconchegante para que as pessoas se sintam confortáveis ao chegar até aqui. E a gente faz o melhor para o nosso cliente, né? A gente trouxe as melhores marcas, os melhores produtos e uma equipe muito bem preparada para quem chegar até aqui ser bem atendido e levar o colchão que é adequado para ele. E, realmente, os preços a gente até pede para que nossos clientes façam a pesquisa, que rodem, procurem. E venham até a gente que sair daqui sem comprar, não vai sair por causa de preço, não. A gente realmente cobre qualquer oferta. Então, venham até a gente que vai dar negócio. E essa já é a terceira unidade da loja Rei dos Colchões, não é mesmo? Essa é a terceira unidade. A segunda aqui em Teixeira e temos também um em Tamaraju. E a gente está aí, graças a Deus, crescendo, tentando trazer para o nosso cliente o melhor. E, se Deus quiser, essa daqui também vai ser um sucesso. A nova loja do Rei dos Colchões fica localizada aqui na Avenida Marechal Castelo Branco, em frente às lojas americanas. Venha conferir e aproveitar os preços você também.